Você pergunta e eu respondo. Aliás, perguntar é fácil e eu respondo com prazer, tá bom? Olha só, a Janete Ferraz também pergunta pelo Instagram. Olha que bacana! O Instagram é que as pessoas ficam ali se exibindo, aqui não, aqui é conteúdo. E a Janete diz o seguinte, vou empreender, quero empreender, estou em dúvida entre duas franquias. Beleza ou educação? Mas ela pergunta, o que eu tenho que observar a escolher uma franquia? Boa pergunta, Janete. Primeiro lugar, se a franquia tem reputação no mercado ou é uma coisa muito nova? Quantos franqueados ela tem? Você já conversou pelo menos com dois ou três franqueados pra saber se eles são bem atendidos, se dá dinheiro, se a franqueadora dá uma boa assistência, ou é aquela franqueadora que te vende a franquia e some. Então são coisas importantes. Outra coisa, não vá falar com franqueado indicado pela franqueadora. Franqueadora não manda você falar com um franqueado que não está satisfeito. Você anda pela rua ou entra no Google, vê a lista de franqueado e vai conversar com um desses franqueados. Acho que isso é o mais importante. A marca é forte. O conceito da franquia é bom, ainda mais educação e beleza. A precificação, dá dinheiro? Quanto sobra pro franqueado? Que volume de negócio tem que fazer? Como é que a franquia te ajuda a trazer clientes pra dentro do seu negócio? Se você tiver essas perguntas bem equacionadas, tanto na de educação como na de beleza, você pode fazer uma boa decisão. Agora não esquece o seguinte, viu? Negócio bom é aquele que dá prazer. Negócio bom é aquele que toca o nosso coração. Teu coração está na educação ou deixar as pessoas mais felizes? Né? É beleza ou é desenvolvimento e educação? Umas áreas muito bacanas, né? O que balança mais teu coração? Pode te ajudar a decidir, tá bom? Que você faça uma boa escolha e muito sucesso. Olha só, a Carolina Bobura também, via LinkedIn, faz uma daquelas perguntas complicadas, né? Ela diz o seguinte, como que essa coisa, como eu vejo essa história nas entrevistas adicionais, certas perguntas que são feitas às mulheres e que evidentemente não são feitas aos homens. Do tipo, quantos filhos você tem? O que você faz com os seus filhos quando você tem que ficar até mais tarde? Quando foi... Essa eu não acredito, eu só estou falando porque a Carolina mandou. Quando foi seu último período menstrual? Gente do céu! Olha, todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos emprego, às vezes é um cargo legal, às vezes é uma vaga legal. Mas eu pensaria dez vezes, antes de trabalhar numa empresa, cuja selecionadora me fizesse esse tipo de perguntas. E mais uma coisa, Carolina, ela te perguntou sobre as suas competências, as suas habilidades, a sua disciplina para o trabalho e os seus casos de sucesso? Porque as outras perguntas não dizem nada sobre você, Carolina, não é verdade? Ó, repensa se vale a pena trabalhar num negócio desse, numa empresa dessa, com uma gestora dessa. Tá bom? E aí Legenda Adriana Zanotto